E vamos ver aqui o história de caçadas do outro cara Estamos de volta galera, de volta ao vivo Elite a galera do Discord aí, sejam todos bem-vindos Evento São Patrício chegando ao fim São Patrício 2019, começou dia 11 Está indo até hoje, ou seja, finaliza dia 17 O evento São Patrício Então nas próximas atualizações o The Hunter deve retirar do mapa os potinhos de ouro Mas ainda dá tempo que vocês levarem o troféuzinho O Elite já completou a missão Cadê troféus? Aqui ó, e garantir o troféu E garantir também uma torrezinha de caça, beleza? Mas nada, vamos caçar evento Valentino Nós vamos derrubar uns búfalos ali Já encontrei uma foto muito inusitada ali É... E vamos derrubar uns búfalos no mapa de Picabin Está sem o padrão 0031 Vamos caçar esses bichos aqui às 10 da manhã Eu vou sair na tenda de cima, né? E aí a gente, eu sigo todo o rio aí E a galera se espalha no mapa aí também Vamos derrubar uns bichos Henrique Escapo na área, né? Agora há pouco eu mandei iniciar a live ali Meu The Hunter simplesmente ficou com a tela estranha ali Coisas de The Hunter, né? Elite iniciando hoje aí a Steam na multiplataforma, né? Então a galera vai poder acompanhar a live no YouTube, na Twitch, no Smashcast, no VK E também na Steam, tá? Acesse a descrição da live no YouTube Vocês conseguem conferir ali Companheiro Henrique Escapo Comprei um PC novo e tô louco pra jogar com vocês Ô, chega aí Henrique O Diego Hunter na área também Bem-vindo, companheiro Pronto, The Hunter parou de tocar o rastapé Então quem tá com a gente no Discord Eu, companheiro Alex Game Bem-vindo, Alex Boa tarde, boa tarde a todos Boa demais, Guidãozera na área Salve, companheiro Guidãozera Boa tarde, salve, salve Um boas aí pro companheiro português O companheiro Hugo e toda a gente de Portugal Bem-vindo, Hugo Como é que é? Ah, companheiro Pieta aí Ó, Pieta Quem disse que Pieta não tá aí na área, né? Bem-vindo, companheiro Pieta Salve Salve, salve E o companheiro das coisas boas aí Bem-vindo aí, companheiro xoxoteiro Salve De qualquer forma Eu trouxe a fumacenta Só pra aproveitar algum disparo Alguma oportunidade Tiver perto E aí eu preciso identificar se sambar É, xoxoteiro Se tu puder evitar atirar Se tem um bicho na água Não, não pode Eu não sei se é porcaria de um poico E pois não é que não é mesmo É um poico De mil e oitenta a mil e cento e oitenta Façam suas apostas, galera Porco macho Marcando de Deixa eu pôr logo esse cachorro aqui Antes que eu começo a xingar ele É, alguma coisa dele que quer Tá De mil e oitenta O KRM a mil e cento e oitenta O bicho tá quanto? Mil e cento e vinte Mil e cem Mil e cem Guidãozeira Quanto que dá o leitão, Guidãozeira? Mil e cinquenta E o Mil e cento e setenta Mil e cento e setenta Até mil e cento e oitenta Aí seria muito Ele marcou até duzentos quilos E tu, Hugo Quanto que acha que dá o leitãozinho? Mil É, ele marcou de mil e oitenta a mil e cento e oitenta Ele deve dar mil Eu vou apostar ali metade Mil e Mil e noventa Um tiro no maior plata do leitão Ele seguiu em alta velocidade Mas deve cair, lógico Por isso vou marcar o ponto Esse bagulho marcou não Agora marcou O chuteiro, cadê os búfalo? Caçada de búfalo Tem que ter búfalo Eu tô achando uma sambara aqui Mas o bicho sumiu no meio da mata Aqui em cima Veio na minha direção Outra cruzou Não, não, ela Ela tava reparada no meio do mata Eu tinha focalizado ela Mas eu não quis atirar pra não espantar o porco Esse animal se camufla muito Esses animais, na verdade, no geral O mapa de Pikabin é um mapa bonito Mas é um quanto assim desafiador Pra você avistar os bichos Ah, como é que o bicho sumiu desse jeito? Ele deve tá atrás de alguma árvore É, estão chamando aqui Agora chama o macho Atrás desse macho Olha só Há pouco tempo eu derrubei um de 248 aqui Um sambar Foi nessa região É, o sambar dá pra tirar de 45, 70, né? Dá, dá É só não o rusa nesse mapa Não o russa O russa e o... E o ganso, né? Pra ser mais fácil Mas o restante você pode derrubar E recomendo que derribe Com os calibres máximos aí Senão Os bichos não caem não Mas pinça nos bichos tudo na queda, moço Vamos ver se comprei uma licença Agora pra semana Metei a live de volta aí, pessoal Tô de volta De volta nas caçadas O hino tava até falando O Pietro Cadê o Pietro? Cadê o Pietro? Falei, não Ele deve tá meio ocupado aí Com os trabalhos, né? Peguei um trampo Mas não deu muito certo Aí... Agora eu tô parado de novo aí Mas... Temos aí pra dar mais uma jogada Só vamos ver Eu tô reinstalando o The Hunter Pra ver se acaba aquele bug ali Eu consigo comprar Tu desvinculou lá na tua conta? Pois é Procurei pra fazer Não achei ali Só desinstalei E instalei de novo Tenta não Depois tu desvincula Vai ser da hora que tu instala Ele vincula de novo E o Leitão atravessou ali Mano, eu tenho que achar um lugar Pra cruzar o rio Eu acho que ali na frente A gente consegue Mas o porquinho Tava bem naquela curva ali Curioso de chegar nesses rios aqui Não encontrar búfalo, né? Quando o derrame foi lá no frado Era o animal de maior incidência, né? E depois disso Eu fiz alguns bons abates Aqui nessa região Uma galhada de sambar aqui Marcando 139 de score Fala, companheiro Pieta Antes foi engraçado Quando eu voltei aí no grupo A gurizada me conhece Tudo pelo arroz doce Olha só O pessoal gosta do arroz doce Lá do Pieta Mas é isso Cara, é um desafio Atravessar esses rios aqui É muito poucos pontos Pra atravessar eles Eu acho que eles deveriam ter feito mais Desses pontos de ultrapassagem Do rio E de passar o rio Devia ser mais bem definidos É Porque... Mas definido no mapa Olha, mais ou menos aqui Carcafou, velho O chuchoteiro Vou cruzar o rio pro outro lado Beleza Eu vou descer pela outra mão Beleza Aqui tinha uns Abaixa Lá está um rusa Correndo em alta velocidade Calma aí Dá de tua calma Não dá de atirar no bicho Correndo na lateral Daquele jeito É, bato Cabrão Olha isso Olha isso Correndo na tua direção Dá que tu sair Atrás da árvore, né? Calma aí Deixa eu mandar o porguento Deitar aqui Eu tô vendo ele correr Tá vendo? Pode atirar Não, não Tô indo na live Então ele tá entre ele e você Vem na minha direção Aí que tu vai ter oportunidade É uma fêmea Mas eu tô aqui Pelo skill Era mais abaixo E eles são animais de bando Então se tem um Tem mais de um É, tá um chamando aqui Antes eu não achei Fique esperto aí Se ela tivesse parado ali Um pouquinho mais na frente Eu teria conseguido atirar Ó, tem raço No afirme de sambar Correndo por aí Companheiro Planeta Games Na área Moço Salve, salve Pro Planeta Games Salve Bem-vindo Companheiro Ela vai descer Por aí Não, não vai Ela tá lá Ela parou Entre essas árvores Mais grossas Logo ali Bem na tua direção Então ela tá por aqui Tem um búfalo aqui Então ela vai pro teu lado Segura ela aí Pode atirar Vai um búfalo pra aí também Porque ele tinha uma fêmea Que perto de mim Pode mandar Vai pro teu lado É, aviste teu bicho Em alta velocidade Ah, tu atirou, né? Sim, sim Lá, rei, lá, rei Lá, rei, lá, rei Fêmea Pode abater aí Que eu abati uma fêmea já A minha caiu Já, calma Ela tá vindo bem na minha direção Mas tá voltando Correndo Parecendo um sacíaco Lá na beira do brejo Parou Lá vai bala Focaliza De sorte Mas não veio o búfalo pra cá não Droga Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Que eu sei do canto ali Onde que tem o porco Eu vou atravessar o rio Pra seguir o porco Mas não ia perder uma chance Daquela, né, cara? Marca ela aí ali Que daí eu já sigo, ó Tá marcado bem na tua frente, ó Na... É só tu atravessar o rio ali Beirando a encosta, ó Quer que eu marque um x ou tu não consegue ver o ponto Marquei o ponto Pra mim o ponto tá mais pra cima Deixa eu olhar Não, mas não é na minha direção não É lá mesmo É lá no ponto Que eu vou atravessar o rio Pra seguir o porco ali Vamos ver quanto que dá o poico Mas foi umas estilingadas da hora, rapaz Pau, que a bichona se largou no chão Mas deve ter dado intestino Ela levantou Eu não tive como atirar na homoplata Ela tava Entre umas árvores Aqui, aqui a búfala fugindo, ó Desceu pra ir também Só que deve ter subido de volta, gostei Deve, porque não avistei não É, né, então ela subiu de volta Quem avistei foi o... Quanto tem, ó 54 quilos a fêmeas Bem leve, bem leve esse bicho Deixa eu caçar meio de atravessar esse riacho aqui Porque é um desafio, cara Atravessar isso aqui Tô falando pra vocês De onde que eu costumo atravessar É bem naquele canto ali mais curto, ó Logo... Logo depois da coisa Mas tá bom Vamos aí, a gente tá o quê? A meia hora de caçada Três abates aí O... O companheiro KRM Que tá com quatro abates Primeiro búfalo de 220 aí Vamos achar um búfalo grande, né Pra galera aí Eu por enquanto não achei nem os pequenos Mas é assim mesmo, galera Você vai caçando e eles vão abates É um desafio Você cruza esses rios Mas a gente chega lá Alex Godoy na área Rapaz, salve, salve pro companheiro Godoy Pro companheiro Lobinho, né Ai, 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 ai Lobinho cheater Tu tá doido, Lobinho Lobinho disse que é o bundão, rapaz Companheiro cadeirudo, ó Achei raça do porco aqui Mas é o raça antigo Uma cagada do bicho aqui Bem-vindo aí, companheiro cadeirudo O pessoal achava que era meio esquisito Quando via teu nome, xoxoteiro Mas o cara coloca Que bundão É complicado de explicar esse negócio Mudei meu nome até que enfim Tá aí, ó Tá bom, cabra Tá bom Mudou É importante Tamo junto aí Derrubando uns bichos, né E o Elite acertou esse Esse porco aqui Vamos botar o purguento Pra dar uma procurada nele Deu o corpo Como pode ter dado o corpo Um tiro de 9.374 Na maior plata do bicho Ô purguento Tu serve pra alguma coisa mesmo Ou é só pra encher o saco Fala pra nós Mostra aí É, teu tiro pegou na intestina Da sambar Foi? Eu tinha imaginado O sangue que tá com a intestina É, pela posição Ela deve cair Né Ah, sim Ô companheiro Lobinho Tem vaga na sala, tá A vaga é Sala aberta com 8 slots Tá Elite estregando aí Né A live oficial agora Em multiplataforma Também na Steam Então A galera puder chegar aí Nas lives Na Steam do Elite E dar uma olhada aí Ver como que tá indo O link da live Tá na Na descrição Da live no YouTube Então a galera pode chegar lá Perdi minha conta Hackearam Mas moço Tu tá dizendo que é cheat Os caras que te hackeiam Eu não entendi Foi nada Viu? Foi Esse negócio de hackear Sem dar certo Não, cara Anota teu e-mail Tua senha Ativa o tal do Steam Guard Aquela fuleiragem toda Se é conta do derranta Aciona o suporte Entendeu? E E pegue o que é seu E agora Não tem um trabalho Pra achar Sem vergonha Do Ronkfusser Porque ele foi Pra um lado Foi pro outro E tá dizendo Que ele foi ali Pra baixo Mas ele nem tem Como ter ido pra ali Que o chuchoteiro Atirou no buffo Aquela hora E o Purgento Já sentou ali Ah lá Lá está o Leitão Ele correu Olhei lá pra frente Apareceu já a mancha Do Leitãozinho Vamos lá HRM Ver quanto que dá O Leitãozinho Mais um Leitãozinho High score Pra galera Vixe O Lobinho tem uma Meia dúzia de conta O cara é bom de conta Eu tenho só Um Não dando nem conta De jogar direito Mas tamina aí Eu só peguei outra Depois que a primeira Tava bloqueada Cadê o Leitão Vamos lá galera Faça suas apostas As presas do bicho É bonita Uma dentadura E tanta Olha lá O Purgento Não achou o bicho não Mas esse sambar Tão fora do comum Pelo amor de Deus Tomou tido 492 quilos E 1109 Olha um Leitãozinho De mil Pra alegria Da criançada Galera Olha 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 Quem disse Que o Leitão Não dava nada Quem disse Vamos tentar Fazer uma Daquelas poses Zoada Lá Aqui desse jeito Eu não mostro Nem as presas Do bicho Nem a foto Mas o tamanho Da presa Do sem vergonha Do Leitão Tá bom cara Na foto Como é que é Muito Muito Tô boa Aqui Como é que é Possível Cinco pistas Num Lá dá Pumões e coração E agora Nem aparece aqui Nem pra lei do cará Isso é uma pras pistas A dizer Então o seu bar Tá caído Aquele Fungando Aí Espero ele morrer Aham Vou coletar o meu Ali em cima Vou voltar a buscar Marca o ponto Aí já era E aí Que que você achou Carriê Do Leitão Valeu a pena Passar fogo Nele ou não É claro É Então tá certo Guidãozera Tá quieto Ali Mas se quiser comentar Fica à vontade Guidãozera Que que você achou Hugo Do porquinho Marcando de 1080 A 1180 Ali Deu 1109 Já é um bom Porquinho Já dava um bom Churrasco Por enquanto O maior animal Da caçada Mas né Deve ter animal Maior por aí A potes de ouro Alguém se interessa Em coletar aqui Ou ele pode Juntar o bicho Eu por acaso Precisava Aqui Hugo Tá bem Bem facinho Eu vou Tirar o ponto Que o seu chuteiro Achou o bicho Pode ir Pode ir Eu vou limpar O mapa E vou marcar O X Aqui em cima É só Tu saíres Nessa casa Aqui E tá marcado O X Em cima Do pote Beleza Calma aí Escutei o sungado Aqui De uma rosa De uma sambar Acho que Uma sambar Bem aqui Ó De uma rosa 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 De uma rosa